Considerações sobre a mudança dos locais das feiras Dos expositores das feiras de sábado e domingo ao prefeito doutor Adriano Moreno As feiras de Tamoio são resultados de inúmeras reuniões envolvendo trabalhadores rurais, artesãos e dezenas de representantes de vários segmentos da sociedade civil Assim, há mais de quatro anos, aos sábados, nascia a feira de Unamá Com o nome de Gabriel Damasceno, um escravo da fazenda de Campos Novos Assim também, há sete meses, nasce a feira da Agroarte, esta aos domingos Claro está, portanto, que as feiras seguiram na contramão de tudo ou quase tudo que já se viu na administração pública local E talvez se encontre aí a explicação para a tamanha quantidade de pedras e espinhos que temos encontrado pelo caminho A criação de ambas as feiras teve por objetivo propiciar aos trabalhadores rurais mais uma opção para escoamento de sua produção No período em que o cadastramento foi feito, era grande o número de desempregados tanto em Cabo Frio como nas cidades vizinhas Surgindo daí a ideia de setorização das feiras Visando oferecer oportunidades de trabalho em diversas áreas Tais como agricultura, artesanato, gastronomia, além de produtos e serviços diversos A feira nasceu com propósitos bem claros e definidos Mas alguns desses lamentavelmente foram abandonados pelo caminho Tudo por conta de posturas e decisões reprováveis da parte do poder público Cita-se como exemplo a cobrança de uso do solo Que acabou por provocar a desistência ou a expulsão de muitos fundadores Foram poucos os que permaneceram naquele momento Com o passar dos dias, porém, a feira voltou a crescer Entretanto, os vícios permaneciam intocáveis Especialmente a cobrança de uso do solo Que se dava sem a necessária e alimentar a apresentação dos comprovantes De pagamento de boletos ou qualquer outro tipo de prova Indignados com tais práticas, um grupo de trabalhadores desistentes Resolve criar associação de feirantes Foi assim que nasceu a Agroarte Associação que tem por lema a obediência a preceitos éticos, morais E de absoluta transparência na gestão A Agroarte rejeitou desde sua criação e até hoje Abomina qualquer tipo de cobrança pelo uso do solo Que pretende ser público, ser de uso comum e ser de todos e de todas Com a entrada do atual governo, as cobranças de taxa do uso do solo Na feira de sábado foram definidamente abolidas Vamos aos fatos recentes Antes da Secretaria de Agricultura anunciar por jornais A decisão de remanejar as feiras Uma onda de boatos já se instalara em toda Tamon De que na verdade aqui o real desejo da Secretaria Era o de exterminar as duas feiras Embora a Agroarte tivesse discutido a exaustão Com a Secretaria de Agricultura e a Subprefeitura A necessidade de ampliação dos locais de feiras Fazendo abaixo assinado, reuniões na Secretaria Uma delas com mais de 80 pessoas presentes Exceto o secretário Articulação com o Aquários e Jardim Esperança O fato é que todas as tentativas esbarraram em razões que foram derrubadas Com a abaixo assinado do comércio apoiando a implantação da feira Reunião com todas as associações de Unamá E inclusive assinaram o documento em conjunto Justificando e apoiando a implantação da feira em Aquários Mas mesmo depois de tanto trabalho Esbarramos nas palavras O que o prefeito não quer Portanto, insistimos nas tentativas De audiência com o chefe do executivo Além do histórico das feiras E dos argumentos já enumerados Há de se considerar ainda os itens seguintes De igual forma afligem aos feirantes Suas respectivas famílias Assim como também os clientes e moradores de geral Perdão Os clientes e moradores de um modo geral de tambores A saber Primeiro A prefeitura não apresenta um projeto para a relocação da feira A Um mapinha no autocar Numerando as bancas E nomeando os feirantes e os produtos comercializados Na área em funcionamento B Um mapinha no autocar Numerando as bancas E nomeando os feirantes e os produtos comercializados Na área que estão propondo Daí a insatisfação coletiva dos feirantes Que fazem desta feira A forma de sustentação dos seus familiares Qualquer mudança Sem o mínimo de planejamento Interferirá diretamente na circulação de clientes Que fazem da feira Um local de compra de produtos variados E ao mesmo tempo Um ponto de encontro para rever Amigos que também frequentam a feira São mais de 3 mil pessoas Circulando na feira Semanalmente Existe ainda A insatisfação dos moradores Nas áreas que circundam o local Para onde a prefeitura quer nos remanejar Atingindo as pessoas no seu direito de ir e vir No tocante aos seus carros Cujas garagens estão fechadas pelas tendas Segundo No período eleitoral complementar Os administradores da feira Como estratégia política Demarcou dezenas de outros pontos E deliberando para que Dezenas de novos feirantes Utilizassem desse espaço A Em demorrência ainda Ao período eleitoral Foi suspensa a cobrança de valores Que os feirantes estavam subordinados B Depois de o pleito eleitoral Estar definido A administração da feira Retirou aos poucos Banheiros químicos Que instalavam Em dois locais distintos C Hoje Os feirantes utilizam os banheiros De alguns pontos comerciais Com ajuda De custo De dois reais D Com a proposta de mudança Será de primordial importância Seja planejada a instalação De um número maior De banheiros químicos Tanto para os feirantes Quanto para os clientes Que já não podem contar Com outras possibilidades Nesta nova área apresentada Letra E Foi feito algum levantamento Das necessidades dos feirantes Quanto Por exemplo A utilização de energia elétrica Nesta nova área Existe infraestrutura adequada? São perguntas, né? Terceiro A alegação utilizada pela prefeitura Para a mudança de local de feira Cai por terra Se considerar que A Neste período que a feira acontece Quatro anos Nunca aconteceu Um episódio sequer Que justificasse os argumentos Apresentados B Estes mesmos argumentos Não são considerados Quando a pista oposta Com maior volume De circulação de veículos Vez por outra É fechada Para eventos culturais E ou religiosos Ao qual Podemos citar Em frente ao shopping De Unamá Em frente à rua Capivara Mais à frente Por conta de Eventos evangélicos Religiosos Todos estes E outros eventos Causam transtornos Inconveniências E maiores riscos De acidente Por conta de que Esses espaços Ficam fechados Por maior número De horas consecutivas Vão transferir Esses eventos Também para a Orla Quarto Preocupação Existe a possibilidade De um desmonte Desta feira Já circula o convite Para que nós Feirantes Possamos participar De uma feira No Marileia No mesmo dia E horário É ou não é Preocupante Gostaríamos de convidar O prefeito A sua equipe E sua família Que voltassem A visitar E frequentar A feira Visto que Desde o período Eleitoral Vocês não voltaram mais Estamos com saudade Apareçam Gostaríamos Que levassem Em consideração Que a feira De Unamá Possivelmente É a maior feira Do estado Do Rio de Janeiro Com um volume De negócios Expressivo Na feira Pode-se encontrar Produtos especiais De fino trato De igual De qualidade Sem valor O que faz Da feira É um local Aprazível Cultural E familiar Apareçam Venha Abraçar E ser abraçados Senhor prefeito Antes a todo exposto Rogamos a vossa excelência Que se sensibilize Com a nossa aflição Que é também De nossas famílias E determine o retorno E determine o retorno Imediato das feiras Para os lugares Anteriormente ocupados Devolvendo assim A paz A segurança E a felicidade Aos nossos lares E as nossas vidas Este documento Foi elaborado Coletivamente Lido em reunião E aprovado Por todos Que abaixo Assinam Saí das assinaturas Nós agradecemos Que a orientação E que todos Que se sensibilize Com a nossa causa Ok Não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer É a feira acabar É a feira É a feira É a feira Isso aí